Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. E hoje vamos dar continuidade a uma série de muito sucesso aqui no canal. E não tô falando só por falar não. Tô falando que realmente é uma série que dá muito comentário e tem um pós muito interessante, principalmente por causa de seus comentários. Que é a série onde eu dou indicações pra vocês. Por exemplo, o primeiro capítulo dessa série eu havia dado uma indicação de 10 canais youtubers brasileiros sobre fotografia que se faz interessante você seguir pra aprimorar um pouquinho mais o seu conhecimento e expandir seus horizontes aprendendo com outras pessoas. Só que sempre no final dessas séries eu peço pra que você dê uma lista também. Não precisa ser 10 canais BR do youtube aí que você conheça sobre fotografia. Pode ser 5 canais, não tem problema. Muita gente deu muitas dicas bacanas. Tanto que esse vídeo aqui que tá aparecendo pra vocês foi uma collab que eu fiz com o Marcelo, que é um fotógrafo muito bacana, muito legal, sobre fotografia de rua com celular. Foi graças a indicações de vocês. E eu tô contactando outros canais BR aí pra poder fazer mais collabs aqui no canal, graças a vocês que estão me fazendo expandir novos horizontes, conhecer outras pessoas do mundo da fotografia. Depois eu tinha dado aí uma indicação de 10 canais gringos sobre fotografia, só que hoje eu quero falar com vocês aí de 10 instagrams de fotógrafos e fotógrafas que eu sigo. Seria interessante você dar uma passadinha lá pra poder olhar o conteúdo deles, o portfólio. Já que uma forma interessante de você aprender fotografia, sem precisar ninguém te ensinar nada, é apenas olhar fotos de outros fotógrafos. Por exemplo, as fotografias de Steve McCurie, elas têm esse impacto comigo. As fotografias de Ansel Adams, elas também têm esse impacto. Principalmente as fotografias de William Maia. São pessoas que só o fato deles fotografarem, eles já estão nos ensinando a fotografia. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aí 10 instagrams que eu sigo, que são muito interessantes e me ajudam muito no meu aprendizado do caminho pra jornada, pra se tornar um fotógrafo da montanha. Só que antes, né? Roda a vinheta aí. Eu vou começar com vocês aqui com o Vicente Muse. Eu o conheci pelo National Geographic, pelo instagram do National Geographic. Ele é um fotógrafo de animais, só que ele não fotografa animais. Eu digo que ele faz retrato de animais. São retratos muito profundos. E uma coisa que eu vejo assim no sistema de fotografia dele, é o que eu vejo assim nas fotos de Platon, que também é um outro fotógrafo retratista, só que retratista de humanos. O Vicente, ele fotografa preferencialmente cachorros. Só que ele tem umas fotos com um aprofundamento tão grande, uma iluminação. E é interessante que ele utiliza basicamente o mesmo fundo pra todas as fotos, só que ele consegue uma expressão com os animais. É uma expressão típica de cachorro, só que é uma expressão bonita. É um instagram muito legal de seguir. Por isso que eu peço, dá uma olhadinha depois aí no instagram do Vicente, vê se vale a pena seguir, porque tem muita foto bacana, tem muito conteúdo legal. Dá uma olhada lá depois. Próximo instagram que eu sugiro pra vocês é o do Mr. Burton. Ele é um fotógrafo que ele faz uma coisa que eu admiro muito, que é a fotografia preto e branco, principalmente de arquitetura. Só que ele tem um jeito de trabalhar com o preto e o branco de forma tão contrastante que não fica falso. Ele literalmente cria shapes que são pedaços da fotografia assim, muito mais acentuados. Tem umas fotografias que ele faz que fica muito bacana. Olha só! É, vamos dizer assim, uma latitude baixa. Você não tem muitas cores ali. Você só tem o preto e o branco. E ainda assim, ele consegue uma volumetria, uma profundidade tão impressionante que é uma pós edição pensada o que ele faz. Até mesmo com retratos, ele consegue essa profundidade. Então o Instagram dele é muito bacana de seguir, porque ele não tem medo de lançar assim um contraste exagerado na pós edição e ainda assim ele consegue uma naturalidade. Eu dei uma cotovelada aqui na mesa que doeu. Eu tô disfarçando a dor, mas vamos seguir aqui. Seguindo essa mesma linha de raciocínio do Mr. Burton, tem aqui o Alexandre Manuel Viegas. Ele também tem esse esquema assim de utilizar o preto e o branco com contrastes bem acentuados. Só que ele faz de tal forma que é muito bacana, é muito envolvente, mas ele não fica só no preto e branco. Só que as fotografias preto e branco dele é uma profundidade. Ele usa um pouco mais assim de tons cinzas, mais do que o Burton. Mas o Alexandre, ele também tem essa profundidade. São fotografias muito contemplativas. Eu acho que, não sei se ele seja, mas eu acho que ele seja um praticante mix-sangue, que é um tipo de técnica que eu ainda vou falar aqui no canal. Bem complexo até de explicar. Mas que você tá contemplando a cena e você faz a fotografia da forma que você deseja que a pessoa contemple a cena. Futuramente eu vou falar no canal, de repente ainda antes de maio ou junho, que eu vou fazer uma viagem aí, que aí vai dar pra fazer esse tipo de tema, trazer esse tipo de tema pro canal. Mas vamos continuar aqui, que aí saindo da linha assim de arquitetura, paisagem, vamos pra criatividade. E em relação à criatividade, o Ariron, ele usa o celular pra poder fazer essas fotos. Então, esse tipo de foto que você tá vendo aqui, ele utiliza assim um plano de perspectiva forçado. Ele coloca o brinquedo em primeiro plano, que na verdade são as action figures. E ele se posiciona de plano de fundo, geralmente com a família, pra poder fazer esse tipo de foto. Só que ele faz umas fotos muito interessantes, principalmente se utilizando de cenário. E ainda assim fica muito legal, porque ele utiliza pontos de perspectiva. Então, por exemplo, olha essa do Aquaman que ele fez, na beirinha da praia. Então, por exemplo, aqui. Aqui tá um lugar aí, perto de onde ele deve morar, que tá com o chão realmente quebrado. Ele posiciona lá a action figure, aí posiciona lá com o celular e faz a foto. Aí tu imagina, pô, imagina um cara desse com uma câmera mesmo pra valer. Ele já tem uma câmera pra valer ali. A câmera pra valer tá aqui, ó. Você não precisa de equipamentos topzera. Basta a criatividade. Naturalmente, com uma câmera com uma qualidade superior, um controle, uma exposição manual, ele poderia fazer muito mais. Só que se com isso ele já consegue bastante e ele vê que não precisa melhorar o equipamento, ele que continue no mundo dele, usando a criatividade dele, que já é inspirativo pra mim. Já é a inspiração pra mim, porque eu não sei se inspirativo existe. Então, essa é a grande sacada. Não importa o equipamento que você esteja usando, se você ali já está se sentindo bem. Se é uma zona de conforto. Você também não pode querer parar. Se você quer evoluir, é interessante futuramente adquirir novos equipamentos pra poder estar na constante do mercado. Mas, olha o que ele consegue com o celular. Então, você que tá aí do outro lado com uma câmera falando, ah, eu preciso de uma full frame, preciso de um flash. Não pensa nisso agora, não. Pensa em utilizar o máximo do seu equipamento agora. Que aí, com o tempo, tu vai trocando a galera aí. Beleza? Vamos lá pro próximo que usa o mesmo estilo do Hiren. Do Wire, quer dizer. O Hotsukenobi, ele também tem o mesmo esquema, só que ele tem uma pós-produção maior do que o Wire. Ele tem muitas figuras, ele também utiliza muito de pós-edição. Ele já tem o equipamento aqui um pouco melhor em relação ao Wire. Só que ele também faz isso, ou seja, são miniaturas. E olha o que ele faz com miniaturas. A criatividade que ele tem, a composição que ele consegue com os objetos. É impressionante, gente. Porque olha o quanto o pessoal consegue. Por exemplo, olha a criatividade aqui. Ele se aproveitou de alguma coisa que tá ali atrás pra poder simular o raio do ciclope. Então, perceba que com pouco, nós conseguimos muito. Por isso que nós devemos ser assim. Utilizar o pouco pra fazer o muito. E o Hotsukenobi, ele tem uma criatividade muito grande. Tanto que eu lembro que há um tempo atrás, no Instagram dele, ele demonstrou que ele tava fazendo fotos oficiais, acho que era do lançamento, do segundo filme do Deadpool. Ou seja, o cara vai crescendo, ele vai crescendo. E ele consegue chamar a atenção de empresas. Então, quem sabe você aí no seu Instagram consiga chamar a atenção de empresas. Eu, vez ou outra, tento fazer isso com a Santa Helena, que faz a Paçoquita. Então, vamos tentando, né? Vamos dar continuidade. Que agora chegamos em Careva Margo, que é uma fotógrafa que eu já até havia mencionado no vídeo de 2018. Foi do Dia Internacional da Mulher, que é uma das fotógrafas retratistas que eu adoro o trabalho dela. Ela faz uns tipos de retrato, assim, impressionantes. Ela se utiliza de uma pré-produção e uma pós-produção hiperrealista. Então, ela consegue gerar resultados que eu adoro. Eu simplesmente adoro esse tipo de foto. Eu não tenho nem ideia de como fazer um tipo de foto dela, por onde começar. A minha mente não consegue trabalhar em fazer esse tipo de composição que ela fez aqui, sabe? Botar um camaleão, posicionar a mulher ali, utilizar esse tipo de iluminação. Então, é um tipo de foto que eu considero única. Tá certo que muitos outros fotógrafos têm esses tipos de ideia, que são esses visuais, assim, mais hiperrealistas. Só que eu gosto muito do tratamento de cores, principalmente, dela. Porque é um tratamento de cores, assim, que ficam fotos digitais e, ao mesmo tempo, sei lá, faz lembrar um pouco fotografias analógicas. Então, as fotos da Careva, eu acho impressionante. É um belo Instagram pra poder seguir, pra você contemplar esse tipo de fotografia. E o próximo é o Vagnus, que ele se utiliza muito de câmera analógica, já que o tema era analógica. Grande parte das fotografias que ele faz aqui é utilizando câmera analógica. Aqui, ó. Achei uma aqui que tá na hashtag, que geralmente os equipamentos que ele usa, ele já deixa aqui na hashtag. É uma Micron 50DR, que eu casei aqui no Google. Aqui, ó. Sam Micron DR, que é essa câmera aqui. Eu acho que é uma câmera analógica, porque hoje em dia tem umas câmeras aí, mirrorless, que elas, literalmente, é uma câmera analógica. A única diferença é que tem um sensor dentro dela. Mas eu acho muito legal o estilo dele, porque até as fotos que ele usa, câmera digital, ele passa todo um tratamento analógico. E são um retrato, e são muitas fotos, assim, que a pessoa, ela tá olhando pra cena, mas é como se estivesse seguindo a vida dela, sabe? Então, ele tem um olhar fotográfico muito pontual. Eu acho muito legal isso aqui no Wagner. Mas aí, agora, indo pros Instagrams, assim, de pessoas que fazem cobertura de show. Tem a Emily Butter, fotográfico. Eu conheci essa fotógrafa graças a um cantor chamado Puddles. Que, na verdade, ele não é Puddles. Ele é o Big Mike. Que ele tem um personagem que é o chamado Puddles. Tá aparecendo aí. Muito bom cantor, por sinal. E eu tinha visto umas fotos dele, assim, bem conceituada, com uma iluminação muito bacana. Eu falei, poxa, quem é essa pessoa que fotografa? Aí eu fui ver lá que ele tinha marcado a fotógrafa e essa Emily. A Emily, ela faz umas fotografias de show, assim, impressionantes. Ela tem uma forma de aproveitar a iluminação que tá ali, que ela usa o recurso que ela tem em mãos. Então, ela faz fotos impressionantes. Ela consegue gravar momentos impressionantes do show. Ah, tá até aqui o Puddles. Olha aquele, ó. Ela faz umas fotos dele que fica muito legal. Ela faz umas fotos, assim, às vezes emblemáticas, dramáticas. Às vezes ela faz umas fotos muito engraçadas também dele. Mas ela consegue captar uma expressão do artista. Aquele momento que a pessoa tá atingindo notas bem difíceis. Ela consegue gravar muito bem. Principalmente do Puddles. Então, o Puddles, ela pega de um jeito assim, ela já se sente mais à vontade com ele. Não que nas outras fotos ela não faça fotos sensacionais. Porque, olha só. Isso aqui é pegar a grandeza do palco. Tipo, Emily, você é demais. Você é muito demais mesmo. Dá uma olhada depois lá no Instagram dela que vale muito a pena. Ela faz umas fotos muito show. Ela utiliza, assim, um tratamento de cores que ela satura bem as cores, mas não fica exagerado. Só que a intenção é ficar exagerado, mas sem ficar daquele jeito exagerado. Entendeu? É, tá bom. E ainda continuando com fotografia de show, mas aqui para o Brasil, tem o Augusto Cesar, que eu já entrevistei aqui no canal. Quando eu fiz lá aquela sequência de vídeos, que eu entrevistei vários profissionais da área, incluindo o Augusto, que ele faz fotografia de shows também. O Augusto, ele também tem um jeito muito sensacional de captar a iluminação. Por exemplo, olha só essa iluminação que ele pegou aqui. Ficou muito impressionante. Ficou muito legal a captança desses DJs aqui. A forma que ele tem de aproveitar o contra-luz. O Augusto, ele tem um olhar muito pespicaz para isso. Ele pensa muito rápido quando ele está fotografando eventos. Eu já tive oportunidades de ver o Augusto fotografando shows e também fotografando eventos. Ou seja, eu já tive a chance de ver esse rapaz aqui em ação. Ele é um profissional muito completo. Eu gosto muito do trabalho dele, da captação. A forma que ele pega o momento. Ou seja, ele já consegue prever a situação. Ele já sabe o exato momento que vai acontecer algo interessante. Ele vai lá e pá, capta. Fora que ele ainda consegue ter aquele pensamento rápido de fotometria, balanço de branco. Depois de dar até uma olhada aí na entrevista que eu fiz com ele, Lá no início ainda do canal, vale muito a pena. Vamos para o próximo aqui. Que é o Gaston Real. Que aí, no caso aqui, é uma fotografia mais para a área de arquitetura. Então, o Gaston, ele tem um visual que é aquele que eu gosto. Ou seja, arquitetura. Só que ele consegue fazer um tratamento nas fotos. Um tratamento de cores. Que não é para evidenciar, sim, o ambiente. Sim, as linhas. Ainda mais que ele não deixa as fotos muito saturadas. Então, para mim, é um mixangue, assim, dentro da cidade. Que é uma fotografia contemplativa, mais voltada para os centros urbanos. Fora que ele consegue colocar uma imponência nas fotos dele. Que é absurdamente, para mim, sensacional. Que aí, com isso, dá depois uma olhadinha lá no Instagram dele. Porque vale muito a pena. Ele não fotografa só em centros urbanos. Ele também faz fotografias, assim, de paisagem. Sem ser a paisagem da cidade grande. Eu gosto muito do trabalho dele. Do olhar fotográfico que ele tem. Tanto para dia, quanto para noite. Então, eu gosto muito. Aí, das fotografias do Gaston. Vamos continuar aqui. Que agora, já saindo dessa parte de arquitetura. Vamos para a parte de gastronomia. Que é o Diego Rousseau. Que é um dos grandes fotógrafos da montanha, que eu considero. Já assisti muitas aulas dele. Principalmente lá no Educar. Por exemplo, aqui ele está fotografando a Paola Caorcella. Acho que é Paola Caorcella ou Paola Caorcella. É a do Masterchef. Que é uma grande cozinheira. Uma grande chefe de cozinha. Para mim, a nível internacional. Não só a nível nacional. Mas a iluminação que ele faz. A pontualidade. Ou seja, aquela iluminação não exagerada. O Diego, ele para fotos, para retratos. Ele já é excepcional. Mas quando se trata de fotografia de produtos. E fotografia de alimento. O Diego, para mim, é sem comparação. Porque ele utiliza o necessário de luz. Nas videoaulas que eu já vi ele dando no Educar. Ele nunca utiliza equipamentos sensacionais. Estratoféricos. Não. Fora que, graças a ele, eu peguei muito gosto, assim, de gambiarras. Porque o Diego, tanto que ele chama de Tractanas. Que ele é argentino. Então, ele utiliza muitas Tractanas. E isso, para mim, é um ponto super positivo. Porque ele, para mim, é uma fonte de inspiração. Porque grande parte dos trabalhos que ele faz é em home office. Ou seja, é num estúdio que ele tem em casa. Então, dali mesmo ele fotografa. Ele não tem nada muito grande. Ele faz coisas pequenas, pontuais. Ou vai direto no local. E fotografia de produtos. Ele manda muito bem. Então, segue esse fotógrafo. Porque ele é um fotógrafo da montanha. E por falar em fotógrafo da montanha. Temos também aquelas pessoas que estão trilhando o caminho exato para se tornar um fotógrafo da montanha. E tem aqui o Paulo Zanetti. O Paulo Zanetti, ele também é de fotografia de gastronomia. Ele evoluiu muito. E evoluiu muito com o tempo. Ele consegue, assim, um tipo de volumetria na cena. E faz uma profundidade de campo tão pontual. E fica tão bonito as fotos dele. E eu tive a chance de acompanhar toda a trajetória. Ou seja, todo o caminho fotográfico dessa pessoa. E o Paulo, ele evoluiu muito. Ele evoluiu, assim, de forma estratosférica. Paulo, você está mandando muito bem. Você está no caminho certo para se tornar um fotógrafo da montanha. Fora que agora o Paulo, ele também já está na parte, assim, de edição de vídeo. Ou seja, ele está fazendo já algumas produções muito legais. Como essa aqui, que ele está fazendo o... Eu esqueci o nome, que é Travel. Travel, sei lá. É como você desloca a câmera de um ponto ao outro. A profundidade de campo que ele está utilizando no vídeo. Aquela iluminação bem suave. Não é uma iluminação sub-exposta. Porque ainda tem os pontos claros. O Paulo está conseguindo fazer isso de um jeito com uma maestria tão boa. O cara, eu vejo um dia ele trabalhando e sendo reconhecido internacionalmente com isso. Então, parabéns aí, Paulo. E depois, chega lá no Instagram do Paulo também. Aí, saindo dessa parte de fotografia e de gastronomia, chegamos em Leonardo Heróico. Do Brasil aqui também. Se não me engano, o Leonardo é de São Paulo. O Leonardo, ele não usa câmeras. Ele utiliza apenas smartphones. Eu esqueci da claquete. Como eu estou gravando com dois áudios, tem que usar claquete. Então, o Leonardo, ele utiliza apenas os seus celulares. E ele consegue fotografias impressionantes. Aqui até ele mostra os celulares que ele utiliza. É Lumia, Lumia, Galaxy, Zenfone, Zenfone. Nota. Não tem Apple. Não tem iPhone. Até onde eu sei, ele não usa iPhone. Porque muita gente fala, mas fotografia de rua, melhor o iPhone. Porque a câmera do iPhone é isso e aquilo. Sei lá, não tem disso, não. Se você sabe fotografar bem, sei lá, com seu Alcatel, sai fotografando com seu Alcatel. Utilize o máximo que o seu aparelho de celular pode lhe dar. E está aqui um exemplo. O Leonardo, ele consegue fazer fotografia de rua. Fotografia de rua bem ponderada. Ele utiliza, assim, um olhar fotográfico muito bacana. Ele faz uns enquadramentos muito legais. Ele tem uma pós-edição muito bacana. Assim, o olhar dele, as cores, composição. A pessoa que não conhece, assim, o Leonardo e olha as fotos dele vai pensar. Poxa, isso aqui ele fez aqui com uma grande angular. Uma câmera, sei lá, full frame. Mas não. Ele utiliza celular. Então, está aí. Se você pensar, eu não posso estudar fotografia que eu não tenho câmera. Pega o celular que você tem em mãos. Olha aqui, ó. Segue lá o Leonardo no Instagram. Olha os trabalhos que ele faz utilizando o celular. Então, gente. Não importa o que você use. Apenas use. É como aquele Peter, que eu sempre esqueço o nome dele, fala. Antes o feito do que tentar o perfeito. Porque, às vezes, para você chegar no perfeito, leva muito tempo. Então, chega no feito. Aqui, ó. Está uma foto feita. Imagina se ele pensasse. Ah, eu só posso fazer essa foto se eu tiver uma câmera com uma lente prime e tudo mais. Não. Ele pegou o celular, fez o enquadramento, fez a composição. Então, criou o sentimento, registrou. Então, faz isso. Seja mais prático. Menos dramático. Eu acho que vai passar um pouquinho de 10. É porque eu refinei em categoria. Tanto que aqui, o Edward. Ele aqui é da categoria contemplativa. Porque ele faz umas fotos contemplativas muito shows. Faz lembrar até um pouquinho as composições do Vagnus. Só que o Vagnus, ele é mais voltado para retrato. Enquanto o Edward, ele é mais voltado, assim, para contemplações de cenários. Ele também faz retratos. Os retratos noturnos deles, principalmente os noturnos, eu acho muito legal. Mas as composições noturnas dele, assim, que não seja retrato, eu acho muito legal pela forma que ele trata as cores e as composições. Eu adoro, principalmente, essas fotos noturnas que ele faz. Os retratos, as contemplações. Então, o Edward é um fotógrafo, assim, que eu acho muito legal, principalmente pelas fotos noturnas. Mas, olhando as fotos noturnas dele, eu aprendo muito. Aprendo em composição, aproveitamento da luz. Por isso que é muito legal você fazer isso. Você seguir pessoas em que a composição, você se inspira, você se admira. Você fica feliz, você fica orgulhoso de olhar uma foto dessa e pensar. Caramba, gosto muito desse tipo de foto aqui. Gosto muito dessa pessoa. Quero que ela evolua ainda mais na fotografia. Viajei na manézia agora. Mas, Edward, se você estiver vendo esse vídeo, é bem provável que não, porque você talvez não entenda a minha língua. Você trabalha muito bem. Parabéns, cara. Você me inspira muito. Vamos continuar aqui. Tá acabando, tá acabando. Que agora tem aqui, ó. D.R. Cuervo da... São, pra mim, são mestres da composição criativa. Por exemplo, essa foto aqui. É uma composição criativa impressionante. Mas, basicamente, todas as fotos que eles fazem, eles utilizam uma criatividade, tipo, estratosférica. Eles fazem composições impressionantes. Eu fico olhando horas e horas o Instagram desse pessoal aqui, pra poder pegar ideias. É melhor do que eu ficar vagando pelo Pinterest. Porque, muitas vezes, você, no Pinterest, vai pegar vários tipos de ideias diferentes, outras boas, outras ruins. Mas, quando você acha uma galera assim, que já é criativa por natureza, e você vai desvencilhando o Instagram deles, você vai vendo como nós, seres humanos, somos criativos. Então, esse tipo de criatividade, olha que coisa simples. Ela pegou um guarda-chuva, abriu o guarda-chuva, tinha já duas janelas nesse formato, abriu o guarda-chuva ali, pronto. Fez a composição do Mickey. Então, perceba como é fácil ser criativo e, às vezes, também, como é difícil você chegar a esse nível de criatividade. Você tem que estar com a mente muito zen, pra conseguir entender ali e pensar, poxa, acho que dá pra fazer o Mickey aqui. Até você chegar nesse menos é mais, é um verdadeiro caminho, é uma trilha pra você chegar. E tá aqui a maior prova. Uma foto simples e, ao mesmo tempo, altamente complexa. E a melhor forma de você ter acesso a esses trabalhos é o quê? Seguindo esse povo. Então, segue esses Instagrams aí, chega lá nos Instagrams desse povo e faz aquilo que Youtubers grandes têm. Ah, eu vim pelo canal FPI. Me marca lá, pras pessoas saberem que eu existo também, porque meu Instagram também é bom. Segue meu Instagram também, tá aparecendo aí pra vocês. Vamos para o último, que é o Dian's Twin. Mas essa galera aqui é muito criativa porque eles utilizam Light Paint. E o Light Paint que eles ou ele faz ou ela faz é muito criativo. Porque, olha só, são vários componentes. Na verdade, aqui são várias fotografias de longas posições juntadas pra poder fazer um vídeo. O Instagram, ele é literalmente só Dian's Twin. Então, são uns trabalhos muito criativos. Principalmente esses assim que tem a caveira. Eu acho muito criativo porque pra desenhar essa caveira não é fácil. Fica... Turto, mas imagina você... Pra quem já conhece Light Paint sabe que isso é complicado fazer. Mas fica muito legal. E é isso, minha gente. São esses Instagrams aí que eu queria mostrar pra vocês. Com certeza você conhece muitos outros Instagrams inspirativos que sirvam pra aprendermos, sirva pra nos impressionarmos, pra criar sensações novas na gente. Por isso que eu peço que você coloque aí nos comentários. Você não precisa colocar 10 Instagrams que você siga. Coloca 5. Coloca 5 assim que você considere essencial qualquer pessoa que esteja estudando fotografia conhecer. Então, o seu comentário, ele vai ser tão importante quanto esse vídeo. E eu também tenho a agradecer muito vocês terem assistido até aqui. Porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo em relação aos outros vídeos. Mas, muito obrigado pessoas por terem assistido. Vou agradecer ainda mais se você puder seguir esses Instagrams. Porque são pessoas que merecem um público pra poder admirar seus trabalhos. Que grande parte do nosso trabalho é isso. É pra criarmos sensações em outras pessoas. Criarmos sentimentos. Inspirar outras pessoas. E essa galera que eu mostrei aqui, eles contribuem e tornam minha viagem até o trabalho muito mais empolgante. Porque eu fico lá muito feliz olhando o Instagram deles, comentando, curtindo, dando like. E eu quero conhecer outros fotógrafos. Por isso que você vai me ajudar e ajudar outras pessoas. Colocando seus 5 fotógrafos e fotógrafas que tem Instagram. E que você considera sensacional seguir. Com isso meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês vão na sombra porque eu tô com muita paz. Muita paz mesmo. Que nos próximos vídeos, sempre sextas, sábados e domingos, com certeza tem muito mais. Tchau povo! Agora eu tô desfocado. Mais desfocado ainda. Tchau! 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 Obrigado.